Estou aqui pra falar com você, morador de Sumaré, e mostrar um pouco do que a Prefeitura está fazendo pra melhorar nossa cidade. Na saúde, farmácias populares, kits de medicamentos, mais nove PSFs e a cidade ganha seu primeiro centro de saúde. Na segurança, deixamos de ser a cidade mais violenta do estado. E o Senai Sumaré já é uma realidade. Agora é assim, pagando dívidas do passado, trabalhando no presente e planejando o futuro. Prefeitura de Sumaré, compromisso e respeito por você.